Galera, o vídeo de hoje do Mano Spock é a escola de bruxos, finalmente começa, mas o Mano Spock ele começa de um jeito meio diferente, ele começa já segurando na vara. Eu sei que ele vai me matar porque eu tô falando isso, mas pra ele não me matar faz o seguinte, deixa aquele like galudo pra apoiar a série, tá bom? Já que você já deixou aquele like galudo, eu vou lá ver o Mano Spock segurando a vara, eu vou rir um pouco, eu sei que ele vai brigar comigo, mas tá certo galera, o Spock tá um pouco estranho. Falou! Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e eu estou aqui pra iniciar a série escola de bruxos galera, eu acho que vocês conhecem esse salão que eu estou aqui e do meu lado tem todos os participantes de suas escolas, cada um tá gravando o seu vídeo, então hoje vai sair vídeo no canal de todos os participantes da escola de bruxos, tá certo? E se você gosta dessa série, não se esqueça de deixar um like pra ajudar o Mano Spock e o que vai acontecer nessa série galera, sim, nós vamos ter competições entre as casas, igual no filme, se você gosta de Harry Potter, você vai achar coisas semelhantes e se você não gosta de Harry Potter, assiste, pois a série escola de bruxos, você vai rir muito galera, tá certo? Então vai ter várias competições, várias coisas engraçadas aqui e vai valer um ponto pra cada casa que ganhar, tá certo? Então acompanha o primeiro vídeo do Mano Spock, eu espero que vocês gostem, então vamos lá para o vídeo, um forte abraço do Mano Spock, falou! Galera, eu tô saindo aqui do salão principal e eu vou visitar o quarto de Grifinória, então vamos lá, tem que subir aqui, eu acho né, então espera aí Mano, ali embaixo é o corredor do quarto de Sonserina, espera aí, deixa eu lembrar, tem que descer aqui, mano, olha essas escadas, velho, se perder aqui, é facinho, mano, é facinho, tem que subir aqui, é aqui? É aqui, olha lá, aqui ó, Grifinória, come on, aí, aqui nós temos o quartinho de Grifinória, tá certo? Tá aqui de boa, no momento só tá eu e o Val, aqui de boa, então vou descer aqui, tá? Aí, aqui é a cama de Spock Potter e aqui a cama de Val, o bruxo, tá certo? Então, o que que eu vou fazer, galera? Eu já tenho meu morceguinho aqui de boa, assim ó, cadê, cadê, cadê meu morceguinho, cadê, cadê, opa, aqui, aqui, aqui meu morceguinho, uop, virei morcego e eu vou, deixa eu ver, aqui, deixa eu tentar me localizar, calma aí que o mapa é muito grande, então, vamos pra cá, pra cá, eu acho que é pra cá. Vou fazer assim, galera, ah não, já achei, já achei, já achei, aí ó, aqui é a entrada, tá certo? E eu venho pra cá, ó, no corredorzinho, vamos passar no corredorzinho aqui, a milhão, assim ó, tá certo? E lá dentro vai ser onde eu durmo, onde eu interajo com as pessoas E aqui vai ser onde eu monto meu altar de bruxaria, tá certo, galera? Aqui, pra quem conhece o filme, eu quero saber quem assiste o filme, quem mora aqui nessa casinha Saindo do castelo, passando na frente, tem uma casinha e tem umas abóboras aqui Quero saber quem mora aqui, tá certo? Então, galera, o que eu vou fazer agora? Eu preciso de uma minerada, né? Como vocês sabem, todo começo de série, a gente tem que dar uma mineradinha Casa do Spock, é só pra marcar, né, pra galera não vir aqui Ah, vou ficar aqui E o que eu vou fazer? Nossa, o cara que senta aqui tem um traseiro gigante Olha isso Eu e o Adamastor não dá o tamanho dele, velho Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma minerada pra juntar alguns itens E daí eu já volto pra gente começar a iniciar a nossa... É, será que você me entende, né? A nossa bruxaria, tá certo? Então, já volto Galera, após algumas horas de muita mineração Eu estou voltando aqui na casa do... Opa! Quase falei o nome do cara Não, vocês vão ter que escrever aqui nos comentários Quem que mora aqui nessa casa, tá certo? Então, vamos lá Eu vou entrar aqui E o que eu vou fazer, galera? Eu peguei alguns itens, ó Vou mostrar pra vocês Aqui deu uma grande minerada E eu joguei um monte de pedra, um monte de coisa que não presta E olha o que eu achei, galera Um porco, mano Um porco Vamos colocar o porco aqui, ó Olha lá, olha lá Agora a gente tem um porco Loving anything Donate autor É pra doar pro autor Se a série for boa, eu vou doar pro autor, galera Então, vamos lá Deixa o like pra ajudar o Mano Spock E vamos fazer a varinha Eu vou fazer uma varinha aqui pra vocês Como que foi essa varinha? Vamos lá Eu tava escolhendo a varinha? Ahn... Tá É a varinha do Note Nossa, tem que fazer bloco de diamante Vamos lá Ahn... Bloco de diamante Tem que fazer um, dois, três, quatro blocos Tá certo Vamos lá O que eu tenho que fazer? Colocar um aqui, um aqui, um aqui, um aqui Um aqui Como que é? Ah, não, não, não Quase acertei É pra cá Aqui, 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 aqui Aí Agora eu fiz esse Note Note Orb Tá certo, galera? Agora a gente tem que fazer um cabo Como que é? Tá Dois sticks A gente faz dois sticks assim Não tem mais espaço Deixa eu ver o que eu jogo aqui Deixa as tochinhas ali no chão E coloca aqui Aí Nós temos A nossa primeira varinha O Harry Potter vai pegar a vara, mano Então vamos lá Tem a nossa primeira varinha Deixa eu me transformar em Harry Potter Não Pega a picareta Porque vai que eu acendo um poder E quebro o caso inteiro aqui Opa Tô me transformando Olha lá, olha lá Opa Aí eu me transformei Galera E vamos ver pra que que serve essa varinha Vamos lá Fecha a porta Fica aqui em cima das abóboras Caraca Caraca, mano Nossa Jesus Até tampei a boca aqui Mano Eu tô com todos os atributos Caraca Essa varinha é muito OP Nossa Cadê o monstro? Agora eu quero achar o monstro Ó, tô com super velocidade Caraca Varinha OP Nossa Na primeira batalha Oi Na primeira batalha Eu vou logo usar essa varinha aqui Ah, pra quem não sabe A gente só pode minerar depois Nessa linha vermelha Pra não danificar o mapa E não ficar o mapa muito feio Aqui onde a gente grava Tá certo, galera? Então Caraca Nossa Que que eu vou fazer, galera? Eu vou esperar ficar a noite E nós vamos batalhar com algum monstro Porque eu acho que não tem monstro aqui, mano Nossa Filma o Harry Potter F5 Nossa, olha lá Tô até borbulhando Tô borbulhando, tio Harry Potter Cadê a Hermione Pra ele dar uma galada? É Oi? Não é a Hermione que ele gosta Quem assiste o filme sabe A menininha que o Harry Potter Se apaixona E acaba tendo Um Um namorico, né? Um namorico Um namorico Porque o Harry Potter Ele é galudo, mano Então Cadê? Ali é uma ovelha? Vamos ver se é uma ovelha ali Nossa Varinha OP, mano Vou dar um hit na ovelha Vai lá Ovelha 360 Caraca É hit kill É hit kill Nossa Pode vir Eu vou entrar lá no castelo Vamos, vamos, vamos Ó, ó, ó Deixa eu nem pular Caraca Lá, lá, lá Nossa Harry Potter Tá galudo Cadê Valdemort? Vem, vem Não posso falar o nome dele, mano Não posso falar o nome dele O que tá escrito aqui? Opa Opa Quase falei o nome da casa do carinha que tá ali Então vai, vamos Tem que achar Tem que achar o monstro Mano, é infinito isso? Deixa eu dar uma olhada Opa É aqui no No E É infinito, velho Até eu morrer, eu acho Nossa Que varinha OP, mano Vamos lá Cadê? Não tem ninguém aqui Das casas Pra eu dar o hit Carai Opa Escutei alguma coisa Escutei, escutei Então eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou chamar alguém de outra casa Pra vir aqui pra gente testar Essa varinha, tá certo? Os atributos que ela dá Então Eu já volto rapidinho, mano Nossa Tá muito forte, mano Tostei Galera Eu voltei aqui Com um participante De outra escola Então se apresenta aí Aê Fala aí, pessoal Quem fala é o Robson Eu sou de outra casa Que é a casa que vai ganhar Tudo Mentira Ele é da casa de Lufa Lufa? Aham Ele é de Lufa Lufa Eu sou de Gryffindor E galera Como eu falei pra vocês Eu vim trazer outro participante aqui Pra testar a vara nele, né? Eu vou sentar a vara no Salazar Que delícia, velho Ele falou que queria me mostrar um negócio Eu falei Tá, né? Agora eu quero me trazer aqui Pra sentar a vara Que história é essa? Que história é essa, né? Então Se me permite Vocês estão vendo O Salazar Tem 20 de corações Tá com life Full E eu vou dar um hit nele Certo, Salazar? Peraí Sim, mas antes de bater a vara em mim Diz que me ama, vai Sabe? Que amor? 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 Então Ó, ó só Eita Mano Mano Olha só que varinha OP Mas na verdade não é varinha É a varinha com a espada de diamante E forma-se como OP Não é, Salazar? Aham, velho Eu quase morri Só mais uma soprinha Já ia pra outra vida Né? E o que que você espera Dessa série, Salazar? Vai, vai ser mágica Ah 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 Agora que eu entendi Engraçador pra caralho Olha que ruim me matando Então é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado Do primeiro capítulo E Se você chegou até aqui Você vai Vai twittar? Não Você vai postar aqui nos comentários A palavra Fala uma palavra aí, Salazar Bota Boy magia, velho Como? Boy magia Assim? Boy Magia Boy magia Isso Assim? Então Vocês vão escrever a palavra Aqui, ó Boy magia Boy magia, galera Tá certo? Pra mostrar que você é um galudo E que você chegou até o final do vídeo Tá certo? O canal de todos os participantes Vai estar na descrição Eu espero que você goste da série Se você quiser apoiar essa série E quiser que ela continue Já deixa aquele like Aqui embaixo Clica no joinha positivo Tá certo? Um forte abraço Falou Falou Au Já era, Salazar Tostei Fe多 Umlr uction 1 16 B A A A A W событи